O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, recebeu nos últimos dez dias mais de quatorze mil informes de propaganda eleitoral irregular. Os quatorze mil duzentos e vinte registros realizados até a noite desta segunda-feira equivalem à prática em uma média de uma denúncia por minuto. Aliás, uma média de uma denúncia por minuto. Pelo calendário eleitoral, o período em que é autorizado a propaganda eleitoral começou no último dia dezesseis de agosto. Até agora os estados com os maiores números de denúncias, em primeiro lugar São Paulo, segundo Minas Gerais, terceiro Pernambuco e quarto o Rio Grande do Sul. Mais da metade das denúncias, cerca de sete mil trezentas e vinte e cinco denúncias, envolve práticas de candidatos e candidatas ao cargo de vereador. Mais de quatrocentos e cinquenta e seis mil candidatos se registraram para disputar as eleições municipais do dia seis de outubro. Sendo que mais de quatrocentos e vinte e oito disputam a vaga na Câmara de Vereadores. Qual o aplicativo que você pode usar para fazer denúncia? É o Pardal Móvel. Os dados são desse aplicativo que eu acabei de falar, o Pardal Móvel, que ajuda a fiscalizar o cumprimento das normas em todos os cantos do país. Você pode procurar aí na sua loja de app, baixar e nesse canal você pode enviar fotos, vídeos, áudios, descrevendo aí a irregularidade que você está vendo na sua cidade. Pode ser barulhos sonoros, pichação, autodós que são proibidos, entre outras práticas irregulares que não podem ser utilizadas durante a eleição deste ano. E ainda você pode mandar algo de algum candidato que está fazendo preconceito a raças, etnias, sexo, co-idade, religiosidade. E ainda pessoas com deficiência também, você pode estar utilizando esse Pardal para fazer denúncias sobre alguns abusos que os candidatos venham a ocorrer dentro da sua cidade ou município, enfim. Então você baixa aí na sua loja de app o Pardal Móvel, é o aplicativo da Justiça Eleitoral para você fazer denúncias nesta eleição 2024.